Muito boa tarde. No conjunto destas reuniões que temos vindo a desenvolver com as diferentes forças políticas, para no quadro da Constituição encontrarmos uma solução de governo que possa ser estável e que corresponda à vontade, inequivocamente expressa pelos portugueses, de que haja uma mudança de políticas, tivemos mais uma reunião, agora com o Partido Ecologista Os Verdes, e que era uma reunião que eu diria de muito produtiva, onde foi possível identificar e trabalhar um conjunto de matérias onde há uma convergência significativa que traduzem essa mudança, designadamente no que diz respeito à política da água e à garantia da não privatização do setor das águas, relativamente à política energética e, em particular, a eficiência energética, à promoção e à importância do transporte público para a eficiência energética e também relativamente à necessidade de reforçar as medidas de proteção da natureza e da promoção da biodiversidade, para além de uma mudança da política económica que permita atingir objetivos que, comumente, temos defendido. E, portanto, temos neste momento marcado as reuniões técnicas para aprofundar, designadamente, estes temas e também outras matérias na área económica. E acho que saiu uma reunião que permite desenvolver e avançarmos no trabalho concreto para encontrar soluções que respondam às necessidades do país, às necessidades de estabilidade do país e que cumpram, naturalmente, o quadro constitucional. Temos isso.